E fala aí microempreendedores, sejam bem-vindos ao canal do MEI, onde hoje temos novas informações para compartilhar com vocês a respeito do tal Dudete, que tem dado o que falar aí, né galera, nos últimos dias. Muitas pessoas preocupadas em relação ao prazo que está acabando, em relação à multa para quem não efetuar esse cadastro. E é claro, será que todo microempreendedor individual, inclusive aquele que não tem funcionário, precisa efetuar esse cadastro? A gente vai esclarecer tudo isso e muito mais. E é claro, né pessoal, eu vou também te ensinar passo a passo como efetuar esse simples cadastro. Portanto, fica comigo até o final do vídeo e já capricha aí no like para a gente começar a nossa explicação de hoje. Pessoal, até mesmo antes de explicar para vocês o que é o tal Dudete, que eu já vou adiantar aqui, que é um sistema vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego? Primeiro, galera, eu quero esclarecer o que talvez para mim seja a principal dúvida de vocês. Será que todo microempreendedor individual é obrigado a efetuar esse cadastro? E a resposta, gente, está lá no artigo 11 do decreto 10.854 barra 2021, que diz o seguinte, o DET é aplicado a todos aqueles sujeitos à inspeção do trabalho, que tenham ou não empregado. Ué, mas como assim? O MEI que não tem funcionário também está sujeito a uma inspeção trabalhista? Sim, galera, perfeitamente. Nenhuma das razões, só para vocês terem uma ideia, seria o MTE averiguar aí na sua empresa se de fato não tem ninguém trabalhando sem carteira assinada. Então, essa é uma razão de que todo empreendedor está sujeito a uma inspeção trabalhista. Agora, galera, eu quero fazer uma pausa aqui, né, para alertar vocês a respeito de um detalhe, né, que se você não cumprir, pode ser multado, gente, e a multa pode chegar até um milhão. É o quê? Reza a lenda que se você não deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e também ativar as notificações clicando no sininho, isso pode gerar um grande transtorno aí na sua jornada empreendedora. Brincadeiras à parte, né, galera? Só para constar, né, eu acabei esquecendo aqui de pedir, por favor, não deixe jamais de clicar no botão de joinha que tem aqui embaixo, de verificar se você é um inscrito do nosso canal e se também o sininho está ativado. Quando vocês fazem isso, dá uma tremenda força aqui para a gente e me incentiva no futuro a trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então, conto desde já aí com a sua colaboração. E vamos continuar aqui a nossa explicação. Então, agora que você sabe que todo microempreendedor individual, independente de qualquer coisa, né, é obrigado a se cadastrar nesse sistema, vamos explicar o que significa o DET. D, galera, de domicílio, E, de eletrônico e T, de trabalhista. Domicílio, Eletrônico, Trabalhista, que nada mais é, gente, do que uma simples caixa postal exclusiva criada ali, né, para que haja uma comunicação entre você, microempreendedor individual e o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se, por exemplo, o Ministério do Trabalho, gente, precisar te avisar qualquer coisa ou te deixar ciente, né, a respeito de qualquer informação importante ou relevante ou ainda, né, até mesmo enviar alguma intimação para a sua empresa, isso será feito dentro de um ambiente seguro do qual só você, microempreendedor individual e o Ministério do Trabalho e Emprego terá acesso. E eu vejo isso, gente, com bons olhos, porque hoje em dia, né, vocês sabem perfeitamente, existe a bandidagem aí de plantão, né, pronta para aplicar, né, golpes mais engenhosos possíveis, estar ali a todo momento inventando um monte de coisa, né, eu mesmo já recebi intimação da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, já recebi até convocação para a Quarta Guerra Mundial, tudo ali através da bandidagem, pessoal. E aí, havendo, né, uma caixa postal exclusiva, onde você sabe, né, que toda informação que chegar nela será de fato do Ministério do Trabalho, você pode ter total confiança e vai evitar, né, claro, que você caia em golpe ou então que você acabe, né, desprezando ali aquela mensagem pensando que poderia se tratar de um golpe. Vale lembrar que existe o mesmo canal de comunicação, gente, entre o MEI e a Receita Federal, né, o nome dele é DTE, que significa Domicílio Tributário Eletrônico. O nosso canal tem uma videoaula, né, ensinando como se cadastrar e acessar essa caixa postal e eu vou estar liberando o link dela no final para vocês assistirem. Voltando para o DET, pessoal, quero destacar também que há a possibilidade de que o MEI também se comunique, né, com o MTE de forma simples e desburocratizada. Então, você vai conseguir, né, através dessa caixa postal eletrônica, enviar documentos exigidos pelo Ministério do Trabalho, apresentar defesa, recurso, entre outras coisas mais, né, que antes só eram possíveis de ser feitas de forma presencial, com muita burocracia e filas gigantes lá nas agências do Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, pessoal, antes de falar a respeito do prazo, né, que infelizmente está acabando, sobre a multa que tem deixado aí os microempreendedores individuais de cabelo em pé, né, tem muito veículo de comunicação informando que quem não efetuar o cadastro até o dia 1º de maio será multado em mais de R$ 2.000. Calma lá, galera, porque a gente tem novidades. Antes de falar a respeito desses assuntos cabeludos, em esclarecer tudo que você precisa saber a respeito disso, primeiro eu quero te tranquilizar mostrando um passo a passo de como efetuar o seu cadastro no DET. E por que eu digo que vou tranquilizá-los com esse tutorial? Simples, galera, porque é extremamente fácil e rápido efetuar o cadastro da sua MEI. Mas é claro, né, que precisa ter um pouco de atenção, né, tem alguns detalhes importantes a se observar, portanto, continua assistindo o vídeo. E por favor, né, galera, se estiver gostando, não esquece do joinha. E eu aproveito também para pedir que você compartilhe esse vídeo, né, porque com toda certeza, gente, tem outras pessoas precisando que essa informação chegue até elas. Então, eu conto desde já com a sua ajuda. E agora sim, vem para cá para a gente começar o nosso tutorial. Então, vamos começar o nosso cadastro, onde o seu primeiro passo é acessar esse site. E o link, gente, é o segundo aqui na descrição, porque, como vocês sabem, né, no primeiro, eu sempre deixo o link da planilha que nós criamos, especialmente para você que é um MEI, controlar seu faturamento diário, mensal e anual, e imprimir o relatório mensal das receitas brutas, que é uma obrigação do MEI, com apenas um clique e ainda ter à sua disposição um relatório anual de faturamento completamente detalhado para te auxiliar na hora de fazer a declaração do DAS nesse MEI. Quem quiser conhecer essa planilha, link é o primeiro na descrição e para acessar o site que continuar o nosso cadastro é o segundo link, galera. Aqui vocês vão clicar em entrar com gov.br, em seguida vai digitar o seu CPF, clicar em continuar e depois digitar a sua senha e clicar em entrar. E aí, pessoal, quero lembrar aqui que para efetuar o seu cadastro aqui no sistema DET, a sua conta do GOV precisa ter um nível de confiabilidade prata ou ouro. Se ela não possui, se você, inclusive, não tem o cadastro no GOV, eu estou deixando aqui nos cards o link de uma videoaula que ensina como se cadastrar nesse sistema do governo federal. Estou deixando também nos cards e descrição link de uma videoaula que ensina como migrar sua conta de bronze para prata ou ouro. Beleza? E aí, dando seguimento, vamos clicar aqui no botão autorizar para a gente acessar o sistema DET. E a primeira informação importante, gente, que eu tenho para vocês aqui é que você pode acabar se deparando com alguma mensagem de erro. Se for essa aqui, você vai conseguir resolver ela apenas atualizando a aba do seu navegador de internet. Assim que ele for atualizado, o sistema vai dar condições para você continuar o seu cadastro. E aí, galera, um outro detalhe super mega importante é que aqui em cima, de forma automática, já vai vir logado na sua conta de pessoa física. E você, se clicar aqui em trocar perfil, que seria para mudar de IPF para PJ, não vai conseguir. É obrigado a efetuar primeiramente o seu cadastro de pessoa física para só depois você fazer o cadastro como microempreendedor individual. Então, nosso primeiro passo é efetuar nosso cadastro de IPF. Aqui no campo palavra-chave, você vai escolher qualquer coisa, gente, que você consiga lembrar no futuro. O objetivo aqui dessa palavra-chave é que se amanhã ou depois cair lá na sua caixa postal do e-mail da sua conta, de e-mail normal que você possui, de qualquer servidor, de e-mail, da Microsoft, Outlook ou qualquer outro, se por ventura cair uma mensagem lá e não tiver essa palavra-chave, isso significa que aquela mensagem não é autêntica, não foi enviada pelo sistema aqui do DET. Então, vamos colocar aqui qualquer palavra-chave que você consiga lembrar e depois vamos clicar aqui em adicionar, coloca seu nome, e-mail, telefone, clica em adicionar novamente e aí, pessoal, é só rolar um pouquinho aqui para baixo e clicar em salvar que o seu cadastro como pessoa física já está pronto. E aí, agora sim, gente, eu posso vir aqui em trocar perfil, informar o número do CNPJ da minha mail e clicar no botão selecionar que o sistema vai exibir para mim aqui embaixo os meus dados empresariais. E aí, pessoal, tudo que eu preciso fazer agora é efetuar aquele mesmo procedimento, cadastrar uma palavra-chave, rolar um pouquinho para baixo e clicar no botão adicionar, colocar meu nome, e-mail e telefone, em seguida clicar nesse botão azul e, por fim, no botão salvar que o meu cadastro como microempreendedor individual no sistema DET está prontinho. Aí, se algum dia, gente, o Ministério do Trabalho entrar em contato com você, vai chegar um e-mail acrescido dessa palavra-chave. Ou então, você pode vir aqui nesses tracinhos, dar um clique nele, vir em caixa postal e verificar a qualquer momento se existe alguma mensagem ali do Ministério do Trabalho. Agora, vamos falar a respeito do prazo e da multa que tem deixado milhares de microempreendedores individuais preocupados, principalmente pelo fato de que vários veículos de comunicação famosos até estão noticiando aí que existe uma multa de mais de R$ 2.000,00 para quem não apresentar, melhor dizendo, para quem não se cadastrar aí nesse sistema. Pessoal, o governo federal soltou essa notícia aqui, informando que empregadores domésticos e microempreendedor têm até o dia 1º de maio para se inscrever no DET. Então, de fato, pessoal, existe mesmo esse prazo para você se inscrever. E em relação à multa, gente, aqui fica claro e evidente que não existe nenhum tipo de multa, porém, o governo também, gente, está alertando que a omissão desse cadastro pode trazer problemas para você lá no futuro. Então, mais uma vez, eu reforço aqui que é extremamente importante que sim, né, que você faça o seu cadastro no sistema DET. E agora, pessoal, antes da gente encerrar esse vídeo, deixa eu fazer só mais um último esclarecimento, que é a respeito de onde que está determinado que o MEI é obrigado a efetuar esse cadastro, né? Qual seria a lei, norma, resolução ou decreto que obriga o MEI a se cadastrar no DET. E a verdade, galera, é que não tem nada colocado de uma forma explícita. Então, eu sigo aquele velho e conhecido ditado, né, que diz o seguinte... Quem quer, manda, quem não quer, faz. Para bom entendedor, meia palavra basta, gente. Só olhar aqui para a notícia que você vai ver o auditor fiscal do trabalho, né, Bruno Carlo Vanderlei, explicando o seguinte... Todos os empregadores, pessoas físicas, inclusive domésticos e pessoas jurídicas, que têm ou não empregados, devem cadastrar... Olha só, devem cadastrar seus contatos no DET. Informa, mantenha, autorizado, perere, parará... É o que explica o auditor fiscal aqui do trabalho, gente. E aí, eu lembro aqui de outro ditado, né, também muito conhecido. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Beleza, galera? Então, é isso aí que eu tinha para passar para você. Espero que o nosso vídeo tenha te ajudado. E se isso aconteceu, por favor, deixa o seu like, compartilha ele também para ajudar outras pessoas e verifica aí se você é um inscrito desse canal com o sininho ativado. Para a gente encerrar, galera, eu quero deixar aqui desse lado uma videoaula onde eu mostro todas as funcionalidades da planilha, né, que eu comentei com vocês no decorrer desse vídeo, né, que vai com toda certeza te auxiliar demais aí na sua jornada empreendedora. E tô deixando também aqui desse lado, né, como eu havia prometido, a videoaula que explica como se cadastrar no sistema de caixa postal eletrônica da Receita Federal. Um grande abraço, beijo no seu coração, fiquem todos na santa paz de Deus e tchau, galera! E aí E aí E aí Tchau, tchau.